Cheguei aqui na casa de Dona Geralda Vou entregar o primeiro cesto Bom dia, Dona Geralda Bom dia, já está boa? Bom dia, lievão 3 meninos 6 vezes 7 lugares 5 lugares 7 lugares 10 ½.... 6 lugares 8 lugares 11 lugares Ela foi ali pessoal, foi ali colocar a máscara, vai vir receber a fita, vai vir receber, vou entrar aqui na casa dela Aquele dia eu trouxe a cesta para a senhora e foi uma doação que nós fizemos né, o primeiro pagamento do canal nosso Aí teve um amigo lá da Inglaterra, de outro país, fora do Brasil, na Inglaterra, que doou um dinheiro, ele viu entregando a cesta para a senhora aquele dia Aí ele doou um dinheiro e falou assim, você deve dar para a dona Geralda Lá de outro país que viu a senhora aquele dia entregando e mandou essa cesta para a senhora No caso ele doou dinheiro para você comprar a cesta e trazer para ela A minha faca é, estou com 89 anos, sabe, mas só que meu juízo, eu não vou trocar por ela, de volta não Não é com volta, porque eu estou, eu dou com certeza, dou com certeza, dou com seus netos, não é não? É Eu só sei que eu estou com a dívida e hoje, mas eu disse que eu tenho que fazer lá, porque no meu registro eu tinha que fazer lá, mas porque meu pai aumentou um ano para não poder casar com 19 anos É Hoje a menina desse tamanho está com o filho nos braços É, hoje está tudo diferente, né mãe Não é não? É Então eu estou com a tia entre em nove ou 88 É Não é? É No caso que meu pai aumentou um ano Entendi Hein, dona Geralda? Aí a senhora quer falar alguma coisa para esse rapaz que mandou essa doação para a senhora? Deus abençoa ele, Deus abençoa ele, viu? Uhum Fala para ele, Jesus abençoa, Jesus proteger a família dele Amém Né? A família dele E de sempre mais a vida dele vai ser mais comprida ainda, viu? Amém Ele abençoa Ele vai ver esse vídeo lá E ele vai Eu abençoa Amém São anjos, né? Deus vai na terra para ajudar a gente É Legal Jesus, sabe como eu vou na igreja, vinha? Que vem como eu vou Uhum Dê Neira, fica que vem de casa, tem 3 anos que me rodam É Que maravilha Dê Neira, ela ela vem de sua casa, tem 3 anos que te rodam Uhum E eu vejo ele Duas menininhas, cabelinho com pre scar, roupinha com pre tar, e o menino do Bestek Que maravilha Um perninho do menino é braço E aí eu tô muito feliz aí meu amigo você que do é uma grande felicidade é meu amigo que fez a doação muito obrigado Deus abençoe e são pessoas como vocês que é que faz diferença no mundo a gente vê a alegria da dona Geralda que essa né e quando eu sei que não é que chegou ali na mota uma sexta pra mim e vocês da aqui para de trás já chegou um fogão passar de idade aqui, e o burjão cheio. Chegou ali. Olha aí, você viu? O joaquinho é um anjo também que veio. Olha, eu devo, por favor, se peço lá, que eu deixei ainda, que é só Jesus. Olha, todo lugar que eu moro, Jesus me abençoe. Eu deixo de saudade, sabe? Eu sei viver com o meu pessoal, não é não? É que é só uma pessoa boa também, transmite paz, papete, papete, papete. De quinze, quinze dias, a feira chegava. De quinze dias, a feira chegava aqui. Quando o final desse movimento, está lá com ele aqui. Você já encontra, vê, você já tem que encher daqui lá, de feira. Daí ela chama sua filha, seus filhos, seus netos, repa com todo mundo. Pois eu ficava aqui, dali, e aquele segura aqui era aberto. Dilema. Conhecida, amiga, não é nem parente. As mocinhas delas, os meninos, chamavam todo mundo. Eu ficava com todo mundo que eu ligava, né? Torchinho aqui, outro ano, torchinho, só os pedacinhos. Eu ficava aqui de frente. Eu ia repassar em frente, cada carro carregando. Para mim, eu ficava com meu coração, sabe? De felicidade, sabe? Eu ficava com alegria que ele trazia as coisas para mim. Era para mim, como eu ia ficar nada. E eu ficava satisfeito. Entendi. Dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Todo mundo, graças a Deus. Aí, daliado, eu vou doar também uma cesta, que é uma para a senhora e outra para a senhora que mora aqui na frente. Essas duas cestas aqui, do dinheiro que ele mandou. Porque tem outras famílias também, que nós escolhemos também, que vamos levar, entendeu? O dinheiro que ele mandou, nós compramos cinco cestas. Aí, foi uma para a senhora? Eu vou dar uma para a senhora? É. É ela que mora, você que mora aqui na frente, né? É, eu mando. É. E eu vou dar uma para você também. E aí? Então, pessoal, é... Os amigos que têm vontade de fazer a doação para a gente comprar cesta básica para as famílias. É. Fica à vontade, viu? Nosso canal. Eu vou orar para vocês. Não é seu nome? Roberto. Roberto. Orar, porque tem que orar. Amém. Pegar a vida das pessoas, né? É. Eu agradeço para orar por nós. Fica à vontade, nós vamos distribuir essas cestas. Quem foi da doação aí? Nós trabalhamos, trabalham na roça, mas também... Está surgindo essas oportunidades também. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho social também. Você vê, né? Trabalho na roça, esse trabalho social do Danão... É. Vai mudar os fracos, nem nós mesmo. Pessoas bem carentes. A vida, meu Deus, está cada vez subindo. Dona Gerardo, já abençoe a senhora, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a sua família. Aí, se mais pessoas também fazerem doação e pedir, eu trazem para a senhora de novo. Pode trazer. Fica a repartir. Tá bom. Deus abençoe. Fica com Deus. Exato. Eu vou levar agora para a filha da senhora também ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou na última hora, na hora boa. Nem carregou de manhã, só mesmo tomou. Deus que abençoe ele. Protegendo essa doença, partindo, está matando, a gente sabe disso, né? Mas com Deus na frente, não é possível. Deus abençoe ele. Ele vai servir para você... Se tiver mais doação, traz mais para vocês, viu? Deus abençoe. Eu agradeço também. Com Deus. Com você também da casa, Senhor. Ó, pessoal, ela estava saindo já. Eu fiz uma doação para a dona Geralda e para a Zenilda, filho dela. Estava saindo já, pessoal. Eu sou o meu filho dela. Essa é a filha também. Sou a massa dela. Tem três cestas aqui ainda, que ainda tem as famílias lá também, que já tinham escolhido lá, né? Mas eu também, ela também é filho da dona Geralda também. Está desempregada, né? Eu estou desempregada. Estou trabalhando, mas sabe aí, né? É muito difícil para a gente aqui. Agora eu estou falando com minha irmã, né? O homem chamou para nós para trabalhar ali. Trabalhamos dois dias e já o homem já não chamou mais. Aí eu conversamos sobre ela, como que a gente ia fazer, né? Não queria ficar na situação. Mas Deus sabe de tudo, né? Sempre Deus ajuda uma pessoa que tem capacidade para ajudar a gente, né? Ajuda uma pessoa lá. É a Denise? A Denise. Quem trouxe esse dinheiro foi um monstro lá da Inglaterra. Ele mora na cidade de Liverpool, chama Inglaterra. Ele viu aquele vídeo que eu mostrei aquele dia, doando a sexta. Aí ele pegou e falou, não, coloca um dinheiro na sua conta. Você vai comprar a sexta e leva lá para a dona Geralda. E as famílias estão precisando servir aí. E ele vai ver esse vídeo. Você quer falar alguma coisa? Quero sim. Eu quero falar para ele que Deus, primeiramente, eu agradeço a Deus e Ele, né? De ter esse bom coração, de estar doando as coisas para as pessoas que têm necessidade, né? Que Deus é de multiplicar na vida dEle, né? Que não seja só nós, que Deus ajuda Ele, que ajuda outras pessoas também que necessitam, né? Tem muitas pessoas que necessitam. E uma pessoa tão boa, eu vi que é uma pessoa tão boa, assim, que Ele falou assim, não? Não quer nem que fale o nome dEle, não. Eu sei o nome dEle, né? Que Ele me falou. Os irmãos não falam meu nome, não. Só falam que... Que Deus é de multiplicar na vida dEle, né? Deus é de multiplicar. São pessoas, sim, que fazem a defesa no mundo. É verdade, né? Bom coração, né? Eu vou dar uma receita para a senhora também. E foi interessante que ela estava precisando, mas não falou nada, né? Aí, assim, eu vou... Porque, na verdade, se for abrir a boca, todo mundo quer. Mas tem uns que estão mais necessitando, que estão desempregados, né? Para você carregar. Todos que estão participando desse grupo, né? De a doação, né? Que Deus abençoa cada um de vocês. Amém. Amém. Então, Deus, eu vou desagarrar o resto. Tchau. E aí, pessoal. Cheguei agora na casa da minha sogra aqui. Minha esposa veio dar um abraço nela. Vai visitar. E trouxe para ela aqui uns valpor de ovo caipira. Ela agora do ovo caipira. É. 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 Então, bem, você está agora. Eu não vou só de todos que estão nesse povo. Pessoal, eu estou aqui na casa da minha sogra. Nós aproveitamos que viemos aqui na cidade, né? E passei na casa da minha sogra. Porque, pessoal, toda a nossa correspondência da roça, de conta de energia, qualquer correspondência nossa, vem tudo para cá, né? Coloca uma ideia da minha sogra aqui na cidade de Jaiba. Ela gosta muito, pessoal. Ela sempre doa em roça também. Gosta muito de fogão de lenha também, ó. Ela mora na cidade e tem o fogão de lenha. Olha o fogão. Fogão de lenha. A gente não está cozinhando aqui. Aí, pessoal, nós passamos aqui compartilhando com ela, né, o trabalho que ela vinha fazer hoje, que vinha entregar cestas, que o amigo lá da Inglaterra, ele não quer que seja o nome dele, né? Eu vou falar apenas só um anjo. O anjo que doou o dinheiro. Eu comentando com a minha sogra e ela falou, sentindo o coração de falar com ela a palavra também. Agradecer eu. Essa aqui é a minha sogra, Dona Laíde. E fica à vontade para falar, Dona Laíde, para você no coração, falar com o nosso amigo. Eu quero cumprimentar esse irmão com a paz de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que morando fora do nosso Brasil, teve essa bondade de dar essa dádiva que Deus usou ele para ajudar as pessoas carentes, necessitadas. Na hora que Roberto falou para mim, irmão, eu até emocionei, chorei até porque ele sentiu de Deus de fazer isso e Roberto está fazendo a obra. Roberto entregou uma cesta hoje para as pessoas mais do que necessitadas. As pessoas não tinham nem café para tomar pela manhã e eu chorei na hora porque eu vivo aqui num lugar que nós comemos e bebemos com fartura e eu chorei de ver essa obra tão linda. Isso aí que é pregar o Evangelho. Até na sexta eles estão pregando o Evangelho porque até no comer a gente prega a palavra do Senhor Jesus porque Deus fala dá de comer quem tem fome, né? Fazendo isso, está fazendo com o próprio Deus, né? Então eu quero agradecer a Deus e esse irmão que foi usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer isso. E Roberto, como uma pessoa, um canal de Deus, está fazendo a obra. Isso aí é uma coisa muito linda que a gente sabe que os países têm muitas pessoas sofrendo a necessidade do pão e Roberto fez isso aí e eu, para mim, na hora eu não dei conta, não. Eu tive que derramar minhas lágrimas agradecendo a Deus por esse irmão cheio das graças de Deus, cheio da humildade, cheio do temor de Deus que foi usado para dar essa contribuição. E só Deus que possa ajudar esse irmão, aonde ele estiver com a família, o anjo do Senhor é de ajudar ele para sempre, eternamente, tanto aqui na terra como lá no céu. E Roberto é a minha filha, está nas mãos de Deus, que eu sempre peço a Deus para ter misericórdia de Roberto e da minha filha, que está sendo um canal usado na internet para ajudar os necessitados. Deus te abençoe, meu irmão. Eu não conheço esse irmão, mas Jesus conhece, já está bom demais. Deus que te abençoe, Deus que te guarde com muitos anos de vida e saúde. E Deus abençoe e paz do Senhor Jesus, meu irmão, com toda a família. Viu, Roberto? Amém, amém. Pois é. Então, pessoal, foi verdade mesmo. Quando eu cheguei e mostrei para a dona Laíra o vídeo que fizemos lá, a senhora agradecendo, ela chorou muito. Ela chorou, né? Aí falou, eu quero falar uma palavra para esse irmão também. E ela falou. Então, pessoal, agora vamos sair daqui agora, vamos despedir e vou agora entregar as outras cestas. Falta duas cestas para entregar ainda. Vamos lá, pessoal, acompanha nós aí. Pessoal, eu cheguei aqui agora na casa da dona Dete. É a pessoa também, a quarta pessoa que eu vou entregar a cesta. Dona Dete? A pessoa é muito necessitada, está precisando da cesta. E foi engraçado, pessoal, a dona Dete. Foi assim, uma providência que Deus fez. Foi uma providência que Deus fez na vida dela. Porque eu estava vindo lá da roça para comprar a cesta, né? Aí só ela estava indo na estrada lá e eu decalando para ela. Ela está chegando lá na cidade, pessoal. Aí eu começando mais ela, contou a situação e eu me comovi. Falei, então eu vou dar uma cesta para ela. Vou mostrar aqui a casa dela, onde ela mora. E vou levar para a senhora lá. Só para mim. É meio pesado, assim. Vou pegar lá, pessoal, e mostrar a casa dela aqui. Se tiver mais amigos aí, sentindo o coração, de vontade de doar, pode mandar para nós a doação, que nós repassamos para as famílias aqui. Viu? A região aqui é bem cara. Aqui, pessoal, é um loteamento. Aqui é um loteamento que tem, um loteamento novo. Aí não tem água ainda. Não tem energia também não, né, Dona Alberto? Nem energia, nem água. Vou mostrar aqui na casa que eles têm de água, mas está tudo vazio. Já tem, há dias que está sem água aqui. Oito dias, pessoal, sem água. Olha aí, pessoal. A única água que ela tem aqui, ó. Oito dias sem água. As vasilhas tudo secas. Eu vou mostrar as vasilhas aqui, ó. No caso, quando o Pipa vem, enche essas vasilhas todas, né? Aí, como já tem bastante tempo que não vem, as vasilhas estão todas secas. Tem quantidade bem pouca só nessa caixa aqui. Aqui funciona assim, pessoal. Tem um Pipa que abastece aqui, né? As comunidades aqui. É aqui em constato, na cidade de Jaiba. É uns... Aqui é quantos quilômetros dá aqui, lá, Tassado? É. Treze. Treze quilômetros daqui na cidade, pessoal. O monteamento que tem aqui. Então, o pessoal está nessa cidade aqui. E eu passei e dei a carona à Dona Dete. E ela me contou a situação dela e ele fez uma cesta pra ela. Tá entregue, Dona Dete? A cesta tá aqui. Eu vou mostrar aqui. A cesta tá aí. Aí, pessoal. Vamos mostrar um pouco da casa da Dona Dete aqui, ó. Pode me mostrar. Aqui é um... Aqui é só um cômodo, né, Dona Dete? É, só um cômodo. Só um cômodo. E aí que eles fazem tudo ali dentro. Dormem aqui na sala. E tem uma cozinha, pessoal. Uma cozinha aqui fora. É. Vou mostrar a cozinha da Dela aqui, ó. Uma cozinha não, tá? Espera. Aí, pessoal. A cozinha. É. É. Improvisou com esse saco aqui. Fez uma cozinha. Gãozinha a lenha. Você não fez almoço ali, não, Dona Dete? Fiz ainda não. Não tinha nada pra cozinhar. Aí, pessoal. Ela está me contando aqui agora. Deixa eu falar com ela. Não fez, não tinha nada. Senhora, entra aqui, Dona Dete. Senhora, conversa mais ele aqui, né? Fica melhor. Aqui é bom que eu entro. A senhora vai falar o porquê que a senhora não tinha feito o almoço ainda, né? Aí, pessoal. Ó. A comida que ela tem aqui na casa dela é isso. E ela está me contando que ela não fez nada. O fogão aqui, o fogão não viu. Não acendeu hoje. Não acendeu. Porque não tinha, né, Dona Dete? Isso. Porque já está muito. Está contando a situação. Está a situação bem difícil. Então, agora a senhora já vai poder fazer. Em nome de Jesus. Né? Eu venho enviado por Deus. Senhora, já vai poder fazer o arroz pra senhora? Almoçar. Graças a Deus. E esse amigo lá que mandou, né, Dona Dete, essa cesta? Aí, Dona Dete, essas cestas que eu estou doando, foi um amigo, uma pessoa lá da Inglaterra, de outro país, né? Fora do Brasil, que doou esse dinheiro pra gente comprar a cesta, né? E nós vim me entregar aqui. E a senhora, igual eu falei, foi uma providência que Deus fez. Eu estava passando uma soa daquela hora. A senhora estava indo, eu levei a senhora. Com a bênção de Deus. Foi enviado por Deus o seu dinheiro aqui. Me contou a situação e eu como vi. Aí eu quero que, se a senhora quiser, dar uma palavra pra essa pessoa que mandou essa doação, que ele vai ver o vídeo. Eu quero agradecer também esse filho de Deus que enviou essa cesta base, enviou vocês também aqui. Em nome de Jesus, que Deus nunca me deixa faltar o pão, meu Deus do céu. Que hoje, hoje eu vou me alimentar bem. Meu marido também é doente, tá fraco, também vem fraquejado, não gosta de trabalhar. Mas em nome de Jesus, o Senhor proverá esse filho de Deus que abençoou e chegou até aqui em mim e trouxe essa cesta base. Deus abençoa. Por hoje, mãe, depois e para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nem a senhora e nem o esposo não é aposentado ainda, né, dona Andete? Não, não, não. Olha, pessoal, a situação, a situação. Então a comida que ela tem é isso. Estava aqui em cima do fogão, o fogão está apagado, não acendeu, porque ela me falou que não tem, não tem a... Não tinha, né, o alimento pra fazer hoje. Mas agora a senhora vai alimentar, agora que tem a cesta aí. Isso aqui é o banheiro? Ah, não. Ah, não, é a continuação da cozinha. Banheiro, a senhora tem, dona Andete? Tem, não. Tem também, não. Aí, dona Andete, é... Banheiro aqui. Hum, ali atrás, né? Ah, tá. Aí, dona Andete, nós... Ô, pessoal, é... Então nós entregamos aqui a quarta cesta básica. Tem uma no carro ainda. A gente está entregue pra dona Andete. Tem uma no carro ali ainda. Só que essa aqui eu vou entregar lá num povo átimo à Toca da Onça. Aí eu não vou lá hoje não, que é longe da minha casa lá, dá uns 50 quilômetros. Aí eu vou entregar a cesta pro moço também lá, que é muito precisado também. E não vou mostrar no vídeo não, que pra não ficar longo o vídeo, eu vou encerrar por aqui. E já pedi a colaboração de cada um de vocês aí, se você está vendo o vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações, venha fazer parte dessa família. Os amigos também que já estão inscritos, deixe o joinha no vídeo. E obrigado a cada um de vocês. E se vocês sentiram o coração também de doar, fazer uma doação pra suas famílias, pode fazer. Eu venho entregar a cada uma das famílias que mostramos no vídeo. Tem outras também, aqui pra frente, que ela falou que tem muitas famílias também carentes, né? Precisadas pra frente também aqui, pessoal. Que é um loteamento cheio de gente. E o nosso papel é isso aí. Nós mostramos nosso conteúdo lá na roça, trabalhando, mas quando surgir essas oportunidades de ajudar, nós vamos estar ajudando as pessoas também. E são necessitadas. Viu, pessoal? O vídeo de hoje era esse. Muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal. Pessoal, nós chegamos em casa agora. Agora é... Meio dia e oito. Meio dia e oito. Aí, pessoal, a gente tinha despedido lá já, na casa do Andete. Foi a última sexta que nós entregamos. Já tinha despedido, né? Só que, pessoal, lá eu e minha esposa de lá pra cá, nós viemos conversando no carro. E nós viemos, assim, muito emocionados. Nós choramos muito, pessoal, com a situação. Porque lá, lá eu fiquei segurando, né? Ficou segurando pra fazer o vídeo, né? E continuar o vídeo. E aí, eu consegui me conter pra não chorar muito. E finalizei o vídeo, até encerrei lá. Despediu. Só que na estrada de lá pra cá, até chegar em casa, nós viemos conversar com a minha esposa. E nós viemos, assim... Chorando também, né? E agradecendo a Deus por tudo que nós temos. Nós temos um lugar pra morar com água, luz. Temos alimento todo dia. E pessoas chegam naquela idade. Pessoa que tá passando fome, sem comer. É muito doído, né? Aí, resolvi... Falei, ó, chegando em casa, vou conversar de novo. E compartilhar também esse sentimento que nós estamos passando. No finalzinho, ela contou pra gente que... Tá tomando água de um bebedor, de um gado, de uma fazenda que tem uma pé por falta de água. É. É, assim, também ela contou pra nós depois, a gente não tava filmando. Que ela pega água lá pra beber. Numa fazenda lá do lado, lá sim, tem um bebedor de água, de cimento. E elas vão lá e deram essa água, pessoal. Então eles pegam a água pra beber. E até falou que o dono da fazenda, que não tá gostando, que reclamou eles lá já por isso. Ele reclamou, que não quer pegar ninguém lá, pegando essa água, né? Então, pessoal, assim, a situação, assim, que... É de cortar o coração. É da gente... Difícil até fazer o vídeo. Eu confesso que... Eu não sou muito, assim, de emocionar, não. Mas nessas filmagens que eu vi, a situação, pessoal, eu me comovi demais. Eu confesso, lá em estrada pra cá, nós choramos muito. Minha esposa é mais chorar. Sim, não é nada de teatro, nada, nada. É a realidade. Aquilo ali que a gente mostrou é a realidade, assim... Na verdade, a gente nem mostrou tudo. É só um pouquinho, né, meu Deus? É um pouco da situação. É só um pouco, né? Só um pouco. Mas é muito comovente. Aí, pessoal, é... Tem mais uma sexta aqui ainda. Essa sexta eu vou entregar lá na comunidade Toca da Onça. Só que não vou entregar, não vou mostrar no vídeo de hoje, não, pra não ficar muito longo. É longe daqui, 50, 55 quilômetros daqui lá. Toca da Onça, um povoado tem aqui, uma comunidade também, na roça, né, zona rural. E tem um senhor também lá, que já conheço também, já ajudo ele, ajudei um tempo. E até, por exemplo, tem um tempo que eu não vou na casa dele. Então, eu deixei essa sexta pra ele. Vou fazer em outro vídeo, vou mostrar entregando. Viu? Muito obrigado a todos vocês mesmo, de coração, que ficaram até agora, vendo nossos vídeos, que ajudam, que compartilham aí. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.